Olá, tudo bem? Está começando mais um episódio do podcast O Penas Eleições 2020. Aqui nós vamos conversar com os candidatos à Prefeitura de Curitiba. O formato é bem simples. O candidato tem dois minutos para apresentação e considerações iniciais. Depois vem a entrevista, que vai durar 20 minutos contados a partir da primeira pergunta. E encerra com mais dois minutos para se despedir e pedir o voto dos ouvintes. As entrevistas foram realizadas entre os dias 12 e 23 de outubro e a ordem de exibição foi definida por sorteio. Hoje nós vamos conversar com o candidato do PCL, Fernando Franciscini. O candidato tem dois minutos para uma breve apresentação e também para as suas primeiras considerações. Bom, cumprimentar a todos que estão nos escutando nesse momento, nos assistindo também. É um prazer estar aqui com você, Pedro, e atendendo o curso de jornalismo da UP. Meu nome é Fernando Franciscini, eu sou delegado da Polícia Federal licenciado, mas comecei lá meus 18 anos de idade como oficial do Exército Brasileiro, depois oficial da Polícia Militar do Paraná, fui secretário de Segurança Pública, secretário de Antidrogas da Prefeitura. Estou exercendo meu terceiro mandato, dois mandatos de deputado federal, com grandes votações. Mas na última minha eleição de deputado estadual, nós batemos o recorde histórico do Estado, 427 mil votos. Isso é um grande orgulho, mas é uma responsabilidade enorme. E agora um compromisso de ser candidato a prefeito da cidade que me deu toda essa carreira, esse histórico. Aqui eu formei uma família, eu tenho quatro filhos, sou casado com a Flávia Franciscini. E esse histórico me dá uma experiência na área de gestão pública, uma experiência de vida também, que me coloca numa posição importante na disputa pela Prefeitura desse ano. A ideia é manter o que está bom na cidade, a cidade é linda, maravilhosa, nós amamos Curitiba, mas eu acho que nós podemos avançar muito mais, principalmente nos bairros da cidade, principalmente nas pessoas mais simples, nas famílias mais humildes que não têm plano de saúde, que não têm carro, usam ônibus, as pessoas que precisam da escola pública. Acho que esse é um ponto que Curitiba pode avançar nos próximos anos, Pedro. Então, candidato iniciando agora, de fato, a entrevista, os 20 minutos de entrevista, eu queria começar perguntando uma curiosidade ali que a gente reparou aqui na equipe, que atualmente está como deputado estadual, como delegado Franciscini, e para as eleições vai como Fernando Franciscini. Tem algum motivo especial para a troca? Não, eu acho, Pedro, que agora, 50 anos mais maduro, já com quatro filhos encaminhados, só chegou novinho ainda em casa realmente, a gente começou a usar o primeiro nome. Muita gente me confundia com o Felipe, que é meu filho, que é deputado federal, e nós decidimos usar o Fernando nessa eleição para ficar mais claro que sou eu o candidato. Então, para mim, é um orgulho enorme, o nome delegado no nome de candidato é muito forte, mas eu acho que para a Prefeitura de Curitiba nós precisamos de alguém com um nome e sobrenome, alguém com um currículo, com uma história de vida, e por isso que nós optamos por ser o Fernando Franciscini. Agora, começando a falar sobre as propostas do plano de governo, queria começar falando sobre a Guarda Municipal, que tem a proposta de se tornar a primeira Polícia Municipal. Queria saber um pouquinho melhor como é feita essa troca, quais são os benefícios, o que acrescentaria na Guarda Municipal, como seria todo esse encaminhamento. Pedro, o nome é só simbólico, né? A mudança para a Polícia Municipal no reconhecimento da atividade deles é um reconhecimento moral e eu fui o relator da lei, que é a Lei 13.022, que reconhece a Guarda Municipal como uma instituição que faz policiamento, que tem porte de arma, que tem aposentadoria especial, falta regulamentação aqui em Curitiba. E o meu trabalho como prefeito vai ser equipar, comprar armamento, criar uma corrigidoria forte para que a gente possa também evitar abusos e prevenir abusos e fazer com que ela seja a grande parceira da Polícia Militar nas ruas e da Polícia Civil quando encaminha as ocorrências. Isso acontece no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, onde a gente vê como é forte a Polícia Municipal, a Polícia da cidade, ela conhece as pessoas, ela identifica o nome do comerciante, o carro daquela senhora e aqui nós vamos fortalecer muito os guardas municipais fixos nos bairros que eles trabalham para eles conhecerem as pessoas, conhecerem o comércio, as escolas, onde que é a unidade de saúde. E uma Polícia Municipal tem muita força e essa força vem das operações integradas que elas podem fazer, do sistema de tecnologia que o prefeito atual tentou implantar e não conseguiu, melhor, não mexeu uma pedra, né? Chamava Muralha Digital, o projeto do Greco, ele lançou um edital faz um mês. Quer dizer, três anos e oito meses ele teve para melhorar a segurança da cidade e optou por fazer só eleitoralmente nos últimos meses. Nossa ideia é implantar um sistema com reconhecimento facial para aqueles que têm mandado de prisão, que estão procurados nas ruas, a gente vai dar uma limpa na cidade de Curitiba, e também identificação de placas através de câmeras. Os radares que são só para multa passam a ser também uma ferramenta de segurança pública, identificando carros furtados, roubados, rotas de fuga, e ajudando a Polícia Municipal, que seria a guarda, trabalhar com essas informações em conjunto com a Polícia Civil e a Polícia Militar aqui do Estado. Isso vem dentro de um projeto maior, que seria a Cidade da Polícia, referência em segurança em todo o Brasil. Gostaria que você primeiro fizesse uma avaliação do que tem atualmente, você até falou de um projeto aí do Greca que demorou e agora está aparecendo que tentando sair do papel, então eu queria que você fizesse uma análise da segurança pública atual, as mudanças que têm que ser feitas e qual que é o ritmo para essas mudanças até chegar a ser referência nacional. A primeira mudança tem que ser uma mudança de postura do administrador público, do prefeito com a guarda municipal. Temos que dar de volta, recuperar a autoestima, fazer com que os guardas municipais se sintam prestigiados, reconhecidos pela população nas ruas e para isso. Eles têm que aprender a ser firmes com os bandidos, de uma maneira muito profissional, mas muito próximos e muito no caráter de servir a população. A população tem que identificar nas guardas municipais um parceiro, um amigo, um profissional que pode ser procurado. No segundo momento, a gente tem que fazer um reequipamento, novas armas, nova estrutura, veículos para guarda. A guarda tende a ser um dos carro-chefes da minha administração em Curitiba. E a implantação do sistema de tecnologia, integrar câmeras públicas com privadas. Isso é um projeto de mudança de paradigma em Curitiba, em que a guarda cuidava de praças e prédios públicos, para uma guarda municipal que se torna polícia municipal e vai para as ruas da cidade. Vai para as ruas para poder combater o crime e para poder trabalhar integrado em operações com a própria polícia militar que está nas ruas todo dia. Então, nós temos um cronograma de pelo menos três fases de implantação no primeiro ano desse projeto audacioso. Falando agora um pouco sobre a questão da saúde, uma das mudanças que aconteceu com a questão da pandemia foi a telemedicina. E você pretende investir mais nisso para seguir presente na vida da população? Eu escolhi minha vice justamente por isso, Pedro. A minha vice é a doutora Letícia Pan. Ela é major da Polícia Militar da área de saúde. Tem mestrado e doutorado na USP, em São Paulo. Está terminando o MBA no Hospital Albert Einstein, que é o carro-chefe no Brasil, vamos dizer assim, em telemedicina. E ela vai me ajudar a implantar em Curitiba o primeiro centro municipal de telemedicina numa capital no Brasil. A ideia é que as pessoas possam ser atendidas, ainda durante a pandemia e pós-pandemia, pelo smartphone. Quando as pessoas são mais humildes e não têm acesso, o agente comunitário de saúde vai com o seu smartphone para que ela seja atendida em casa, a triagem seja feita em casa. Hoje a gente vê pessoas três, quatro horas da manhã já na fila dos pós de saúde. Dizem que tem o aplicativo de marcação de consulta. E se você fizer buscar algumas consultas de especialidades, tem alguns que vão chegar há anos a marcação para ser feita uma consulta. Então a ideia é desburocratizar, facilitar. E a telemedicina, que é o atendimento à distância, via smartphone, é o futuro da medicina básica. Claro, não são todos os procedimentos, não são todas as consultas e exames, mas o feijão com arroz, o dia a dia da saúde, nós queremos avançar com a tecnologia da telemedicina. A proposta de governo também tem busca elaborar e implementar na cidade de Curitiba um novo sistema de remuneração dos serviços das unidades de saúde, que privilegia a qualidade e não a quantidade. Seria que você falasse um pouco mais sobre esse novo sistema que o partido vai tentar implementar. Veja, a nossa ideia é mudar essa forma como o prefeito Rafael Greca lidou com os funcionários. Os nossos profissionais de saúde estão na linha de frente, combatendo a pandemia. Os profissionais de educação, que cuidam do futuro das nossas crianças, numa situação muito difícil. Ele suspendeu o plano de carreira de todos os funcionários do município. E não tem nenhuma brecha, nenhuma flexibilização. A ideia é flexibilizar essa suspensão em degraus, um degrau anual por vez. E a ideia é de criar um sistema de meritocracia, que está suspenso hoje pelo prefeito. Vários profissionais de educação, de saúde, me procuram dizendo que já acabaram mestrado, doutorado, que esses cursos estão servindo para melhorar a qualidade do ensino ou do atendimento no posto de saúde. E a prefeitura não reconhece, e pode reconhecer, na minha visão, com melhoria. Claro, não precisa ser uma variação brutal de salário, mas algo que anime esses profissionais a se capacitar melhor para atender a população. Então a ideia é de criar um sistema de meritocracia para você incentivar aqueles, novamente, que perderam o ânimo com essa suspensão que o prefeito fez, deixando na mão a maioria dos funcionários que se dedicaram nos últimos anos, igualando aqueles que não trabalham. Eu acho que o prefeito tem que saber reconhecer aqueles que se dedicam e aqueles que são reconhecidos pela população, prestando um bom trabalho. A gente vai falar mais de educação, mas já que você setou, então é uma ideia já também atualizar o plano de carreira dos professores. Com certeza, eu vejo que num primeiro momento a gente está no meio de uma crise financeira também, pela pandemia, queda de arrecadação. E por isso eu não falo, como muitos candidatos que não fazem conta, não tem nem noção do que é orçamento, de como é que é um gasto público, arrecadação. Eu tenho sido muito coerente e criado um sistema que vai ser a volta gradual, uma escada de volta para o plano de carreira dos funcionários da educação e da saúde. E essa volta é sentar com eles, dialogar, dialogar com os profissionais para que eles possam me ajudar a construir essa escada da retomada do plano de carreira. Isso é desanimador, muitos estão em depressão, os que não eram funcionários concursados estão procurando outras atividades. Isso vai desmontar a educação do nosso estado, a educação não só pública, mas a privada também. As escolas particulares estão fechando as portas, não tem os alunos que estão mudando para escolas públicas, que estão superlotadas. Então vai ter que ter uma intervenção do prefeito nos próximos meses para que ele possa fazer com que o sistema de educação como um todo volte a funcionar em Curitiba. Falando na questão da crise que está aí, estamos vivenciando a crise tanto na área da saúde pelo coronavírus e também na área econômica em decorrência da pandemia, o partido tem na sua proposta de governo, no seu planejamento, que em quatro anos a possibilidade é de chegar até 600 mil postos de trabalho. Como que foi feita essa estimativa e quais são as ferramentas para conseguir chegar até esse número? Pedro, aí houve uma pequena falha na elaboração do nosso plano, é a manutenção de 600 mil, que é o mercado de trabalho como um todo de Curitiba. Nós tivemos no primeiro mês uma perda de 50 mil postos de trabalho em Curitiba no mês de abril. Os dados que a gente está vendo agora de Cajé, de outros dados importantes, dizem que 167 mil curitibanos perderam o emprego daqueles que eram da economia formal, carteira de trabalho. Imagina na informalidade, então. Então a ideia em quatro anos é trabalhar pesadamente com incentivo às empresas, limpar o nome das empresas, refinanciar as dívidas de PTU e ISS para que elas voltem a abrir as portas e, por outro lado, além de manter esse mercado de trabalho de 600 mil postos, é a gente abrir logo de cara 50 mil postos de trabalho com obras e ações públicas que possam trazer volumes grandes de contratação de mão de obra em Curitiba. Então seria mais ou menos nesse sentido. Falou um pouco da questão dos trabalhos informais e com a questão da pandemia. muita gente que às vezes não estava mais trabalhando com a carteira assinada ali regularmente, precisa voltar por causa que às vezes a mãe, o pai, a mulher, o marido perdeu o emprego, então precisa de toda uma elaboração. Como acalmar essas pessoas? Eu lancei um projeto audacioso, Pedro, do auxílio emergencial curitibano. Nosso prefeito atual criou o auxílio emergencial para o proprietário de empresa de transporte coletivo. Foi o único auxílio emergencial que ele criou. Ele pegou 200 milhões que ele tinha no fundo de reserva, já deu 120 e pode chegar até 200 em dezembro. Eu pegaria esse mesmo fundo de reserva e criaria um auxílio emergencial para as pessoas que estão desempregadas e perderam a sua renda. Por quê? Porque em dezembro acaba o auxílio emergencial do governo federal. E eu tenho certeza que a gente ainda vai estar no meio da crise da pandemia. Não tem postos de trabalho sendo abertos. A FOB vai chegar na periferia da nossa cidade, nos bairros mais humildes. E isso vira problema humanitário, vira problema também de segurança pública, problema econômico. Então nós temos que ter um prefeito que seja multifocal, que ele olhe um problema com vários focos. E nós temos que criar um auxílio para que ele use no bairro dele, não em grandes empresas, esse auxílio. E faça a economia gerar naquele microcosmo do bairro dele. Assim o empresário pequeno e o micro voltam a abrir as portas e geram emprego no mesmo bairro que ele está usando o cartão, que seria essa a forma. Seria um auxílio rápido. Não quero ninguém dependente desse auxílio. Eu quero que as pessoas usem por um, dois, três meses, enquanto a prefeitura retoma os projetos de qualificação profissional para arrumar um emprego para aquela pessoa. Esse que é o nosso foco. O projeto todo ali do governo fala muito em visão de tecnologia. E essa tecnologia também está na questão do ensino. Como eu falei, a gente vai falar um pouco mais. No momento está tudo com as aulas à distância, ainda não se sabe quando que vai voltar para o presencial. E aí, então, ainda tem essas propostas em questão da tecnologia e também são dos dois lados, né? Em a prefeitura entregar tecnologia e os alunos terem tecnologia para receber. Como equilibrar essas duas pontas? Veja, primeiro nós vamos implantar a chamada digital através da biometria. O secretário de Estado da Educação já está fazendo isso no Estado. Primeiro é um aplicativo que ele preenche a chamada dos alunos visualmente. E o segundo nível do projeto do secretário, que nós gostamos e colocamos no nosso plano de governo, porque é um bom projeto, é a chamada biométrica. O pai vai saber que seu filho não está na escola. O diretor de escola vai saber qual é o tamanho do furo em cada sala de aula naquele dia e vai planejar um tratamento individualizado para cada aluno. Identificar se ele está com problema em casa, se está com problema de ensino, se está com problema com drogas. Ele identifica pela presença do aluno se a escola e a sala de aula estão indo bem. No segundo momento, a tecnologia, além da prova, da prova para passar de ano, a avaliação de performance, nós também estamos aprendendo com outras secretárias de educação a fazer provas para fazer a análise da performance daquele aluno. Saber se ele está aprendendo. Não é para dar nota. É se ele está aprendendo português, matemática, biologia. E para ele saber se ele está aprendendo, a gente tem que ter instrumentos para a administração avaliar. se a qualidade do ensino é boa, se nós precisamos interferir, melhorar a qualidade da formação do professor, se nós precisamos dar mais estrutura para que ele melhore a sua aula. É uma performance para ajudar a melhorar o ensino no futuro. E tudo com tecnologia. Candidato, recentemente teve aí uma certa polêmica em volta da questão do apoio à sua candidatura, da candidatura de algum prefeito de Curitiba vindo do presidente. Gostaria de saber se tem alguma coisa para falar a respeito disso. Se tem o apoio do presidente, se não tem, porque algumas pessoas já estão ficando confusas nessa situação. Não, o presidente já falou publicamente que não apoia nenhum candidato. Ele tem uma base parlamentar a ser mantida no Congresso aqui, dos 16 candidatos. No mínimo, 10 partidos são da base que votam os projetos do governo. O Felipe Franciscini, meu filho, é o presidente da CCJ, comissão mais importante lá em Brasília, líder de quase 80 deputados federais, um bloco de três partidos políticos. E com certeza o presidente não apoia ninguém. O que o presidente tem hoje é que mantém essa base unida e tem meu apoio de vários outros. Esses vídeos fazem parte de campanha, vocês já estão acostumados a assistir campanha política, que se usa vídeo para tudo quanto é lado. E a gente tem que seguir em frente. Agora é o momento de apresentar propostas para a cidade, para as pessoas sentirem-se representadas em alguém que pode mudar a vida delas. A gente tem aqui mais dois minutos e meio, mais ou menos, candidato. Gostaria que você falasse um pouco sobre uma outra proposta, que é sobre os órgãos de liberação de Alvará trabalharem coletivamente esses setores para agilizar esse processo e tornar Curitiba uma cidade mais empreendedora. Eu chamo de Curitiba Fácil. Curitiba Fácil é um projeto que integra as secretarias do município para uma resposta única. Imagina um cidadão que pede um Alvará e ele tem que conversar com várias prefeituras. A Prefeitura da Vigilância Sanitária, a Prefeitura do Urbanismo, a Prefeitura do Meio Ambiente. Ainda tem o Bombeiro, que ele tem que conversar fora da prefeitura. Então é muita, é muita burocracia, é muita falta de integração dentro de um próprio órgão, que a prefeitura é única, é um comando só. Então a nossa ideia também é usar a tecnologia, desenvolver um sistema em que o cidadão peça para a prefeitura e esses vários órgãos respondem para que quando venha para o cidadão adaptar um projeto ou que venha o Alvará, já venha de uma vez só. Nós temos que dar agilidade que Curitiba merece crescer rápido depois da pandemia. E agora para encerrar, candidato, a gestão semafórica inteligente, que é uma ideia de melhorar a mobilidade de Curitiba. Queria que você explicasse um pouquinho brevemente sobre isso. Veja, muitos prefeitos já prometeram e nada foi feito. Se você olhar no nosso dia a dia, na iniciativa privada, quanto já tem de tecnologia para entrar num prédio particular, num escritório, biometria, reconhecimento facial, identificação da chegada de um carro no shopping, no estacionamento, quando você vai passar nas cancelas num pedágio. Então a mesma coisa que acontece num pedágio, quando você passa pela via rápida, que a cancela abre sozinha, eu quero colocar nos ônibus de Curitiba, nas canaletas, nos semáforos. O ônibus, quando se aproxima do semáforo, o semáforo fecha para os carros, abre para ele, segundos ele passa e já abre de novo. Ou seja, você já imaginou como a gente pode melhorar o trânsito da cidade se as canaletas não forem mais um fator de impedir que o trânsito seja mais rápido? E não é caro, se até um shopping tem na entrada e na saída do shopping, esses sistemas inteligentes e reconhecer a chegada, não sei se você já viu como é que funciona, é um adesivinho que você põe no vidro do carro, um microchip, um sistema eletrônico, e o sistema de captação reconhece. Então imagina uma coisa que não é cara e que a gente tem que ter vontade política para implantar. E essa que é a minha determinação. Encerrou o tempo, candidato. Encerramos aqui os nossos 20 minutos de entrevista, mas hoje nós conversamos aqui com o Fernando Franceschini, candidato do PSL, e agora você tem dois minutos para encerrar e também pedir o voto dos ouvintes. Pedro, agradecer a todos que estão nos ouvindo, nos colocaram à disposição. Tenho certeza que é um projeto ousado, porque não é um projeto como nos últimos anos, de engenheiros, arquitetos, urbanistas. É um projeto de um profissional de segurança, que é acostumado a servir e proteger. Um profissional que na Polícia Federal comandou grandes operações, prisões dos maiores traficantes, fez grandes trabalhos pelo país no combate à corrupção, e que agora usa esse currículo, essa história de vida, para melhorar o atendimento às pessoas. Acho que a Curitiba do cartão postal está linda. Nós temos que manter ela. É uma obrigação e é o meu compromisso. Manter tudo que é bom da atual administração. Mas eu acho que chegou a hora de algum candidato que tem chance de eleição, como eu tenho nesse momento, de defender que a prefeitura cuide mais dos bairros da cidade, das pessoas que moram nos bairros mais humildes, das pessoas esquecidas pelo poder público. E é isso que é o nosso plano de governo. Facilitar a vida da cidade como um todo, do micro e pequeno empresário, começar a atender melhor na saúde, na educação, na segurança, e fazer Curitiba avançar. Curitiba precisa ir além do cartão postal da região central para atender melhor as pessoas como um todo. Curitiba tem que ser boa, mas tem que ser boa para todos. Obrigado, Pedro. Um grande abraço a todos que nos escutaram hoje. Estamos chegando ao final de mais uma edição do podcast UP nas Eleições 2020. Apresentação, Pedro Talim. Produção, Samar Mourad. Trabalhos técnicos, André Ambonati. Professora orientadora, Sandra Nodari. E a coordenadora do curso de Jornalismo da Universidade Positivo é a Maria Záclis Veiga. Agradeço você que nos acompanhou até aqui e até a próxima.